Olá nação benfiquista, temos ótimas notícias do nosso Benfica para você, mas antes de passar essa ótima notícia, quero que você nos ajude compartilhando e se inscrevendo em nosso canal, e ao se inscrever em nosso canal, ative o sino das notificações na opção todas, e seja o primeiro benfiquista a receber as notícias do nosso curioso. Argentinos dizem que Benfica vai atacar jovem do Boca Juniors, e se que eles balos na mira das águias. O Benfica estará interessado em Ezequiel Zbalos, jovem avançado do Boca Juniors, e vai atacar a sua contratação em breve, revelou o jornalista Jonathan Rinity em declarações ao portal El Crec Deportivo, divulgadas esta sexta-feira. O Boca sabe que o Benfica vai atacar o Zbalos. Sabem que está a regressar de lesão, mas seguiam-no antes disso. Riquelme pode fazer uma venda milionária, mas Jorge Almiron vai sofrer do ponto de vista futebolístico, afirmou Jonathan Rinity. Apontado por muitos como um dos nomes mais promissores do futebol argentino, Zbalos está avaliado em 5,5 milhões de euros, mas o Boca Juniors apenas libertará o jogador por uma verba a rondar os 20 milhões de dólares, cerca de 18,2 milhões de euros, valor que consta na cláusula de rescisão. Benfiquista, quer saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia, e deixe seu comentário nesse vídeo, e já se inscreva em nosso canal, e receba todas as notícias do nosso Glorioso, até as próximas notícias do nosso Benfica.